Só adivinhe quem cortou o cabelo. Ai, gente, não tirei muito. Falei que em janeiro eu vou cortar, né? Falei pra vocês que eu vou cortar bem mais curto. Vou cortar aqui. Mas não tive coragem. Aí, olha só onde tá. Olha, tá vendo? Não ficou curto. Continua quase do mesmo tamanho. Só saiu aquela ponta horrorosa que tava aqui. Aí cortei aqui na frente mesmo. O Felipe foi no barbeiro, né? Pra poder marcar pra ele cortar mais tarde, né? Pelo Natal, que hoje já é sábado. Aí, eu fui e cortei também. A louca, né? Pleno sábado, perto do Natal. Se ficasse ruim, já era. Mas não ficou não. Ficou ótimo. Aí ele acabou matizando também porque tava verde da piscina. Tava muito verde. Agora tá muito branquinho. Olha só. Ele matizou mesmo, olha. Tá bem branquinho. Ai, gente. A cabeça fica tão leve, né? Olha o shortinho que eu tô. Aquele da Open que eu comprei e mostrei pra vocês. Olha só. Muito bom. Muito fresquinho. Amei, amei, amei. Como que tá leve, sério. Já tô pensando o quanto vai tá bom pra poder fazer pro Natal. Porque tava muito ruim. Aí agora a gente vai almoçar. O Felipe tá ali fritando o bife. Eu já tinha deixado o arroz pronto. O feijão também tá pronto. E daqui a pouco o rapaz vai vir aqui, né amor? Assim a gente espera. O nosso ar-condicionado ficou ruim em pleno verão, né? Ele teve o inverno inteiro pra ficar ruim. Mas ele ficou ruim no verão. Então a gente tava dormindo lá embaixo na casa do meu sogro. Graças a Deus lá tem o outro quarto que quando meu cunhado vem dorme. Então a gente tava usando lá e tem ar-condicionado. Porque se não tivesse a gente teria passado um calor do cão, né? Porque aqui, gente, o nosso quarto é o único cômodo da casa. O único. O único cômodo da casa que o sol fica de frente pra janela o dia inteiro. Agora ainda não tá de frente porque... Deixa eu ver que horas aí são. São nem meio dia. Mas uma hora da tarde até escurecer. O sol fica aqui, ó. De frente pra janela aqui, ó. Ele fica totalmente pra cá. Sabe? Tipo, iluminando o quarto. O quarto fica um forno. Então sem ar-condicionado não dá. E ele tá ligando. Ele só não tá armando. Então a gente tá achando que é o gás. Aí a gente chamou o moço pra consertar. E diz ele que ele vem em uma e meia, né? Eu tô esperando. Eu e o Felipe. Tomara que ele venha mesmo. Olhem que potinho bonitinho que a gente comprou, gente. Aí é kit assim, ó. Olha. Vem com sete potes, olha. Aí vem dois médios, quatro pequenos e esse grandão. Ai, eu amei. Aí olha só como é que é. Montei pra vocês verem, ó. Aí vem esse grandão. Esses dois aqui, ó. Mediozinhos. E quatro pequenininhos. Ai, gente. Adorei. Nossa, potinho assim ajuda muito, né? Pra guardar as coisas no freezer. Às vezes a gente quer guardar algo pequeno. Aí tem que botar num pote grandão assim, ó. Nossa, isso aqui ajuda demais. Hum, delícia. Gente, olha o sacolé que a gente fez. A gente comprou uma garrafa de iogurte. E colocou. Ficou muito bom. Parece danoninho congelado. Parece até infância. Não tá muito bom, amor. Olha só, gente. Hum, tá muito bom. Ó o Felipe todo descascando. Eu também tô. Gente, agora eu vou tentar achar um salão pra fazer unha. Olha a minha unha. Tá muito ruim. Vamos ver se eu acho. Nem me arrisquei ligar pro búrto. Nem pra cortar cabelo. Nem pra fazer unha. Porque lá já enche final de semana. Normal. Imagina final de semana de Natal, né? Gente do céu. Acabou que eu não fiz unha nenhuma. A menina vai abrir na segunda. Então eu tô marcando aqui com ela já na mensagem. A gente foi ali no mercado. Vou mostrar as coisas que a gente comprou nesse vídeo aqui mesmo. Pra não ter que fazer outro vídeo de compras, tá bom? Aí eu vou mostrar aqui. Aí nós compramos oito caixas de leite. Um amido de milho. Duas tigelas de alcatra. Aí uma foi R$12,16 e a outra foi R$10,32. Um pacote de creme crack. Eu gosto de comprar esse que aí já vem com três, ó. Três pacotinhos, tá vendo? Dentro. Seis caixinhas de creme de leite. Cinco caixinhas de leite condensado. Uma lata de leite ninho. Dois pacotes de negresco. Dois pacotes de biscoito maisena. Um óleo. Duas caixas de sucrilho. Um nescau. Dois pacotes de miojo. Duas embalagens de ketchup. Duas embalagens de molho de tomate. Duas garrafas de iogurte. Três pacotes de macarrão parafuso. Sete sabonetes. Duas pastas de dente. Aí comprei esse pacotinho maior de absorvente, né? Que aí rende mais. Dois quilos de sabão em pó. Amaciante. E um bom ar de lavanda que vocês sabem que eu amo, né? Pãozinho de alho. Bom dia, gente. Eu esqueci de finalizar o vídeo ontem. Esse calor me deixa maluca. Como é que tá latindo? E aí eu esqueci até... Eu tava olhando o vídeo, né? Esqueci até de falar o valor total do mercado. A gente comprou no Vianense. Ó. Deixa eu ver quanto deu aqui pra poder falar pra vocês. Deu 221,83 centavos. Tá bom? E aí... Tá bom, né, gente? A maioria daquelas coisas ali de biscoito e de leite condensado é pra eu fazer os doces. Que eu vou levar pro Natal. Eu fiquei de levar um pavê de limão. E uma torta de negresco. Já tem a receita dos dois aqui no canal. Então é só vocês darem uma conferida aí, tá bom? Por isso que eu não vou nem gravar. E era isso, gente. Eu encerro esse vídeo por aqui. Que eu quero postar ele hoje. Hoje é domingo. Eu já quero liberar pra vocês, pra vocês assistirem, tá bom? Porque amanhã é véspera, né? Ninguém vai assistir vídeo nenhum. Então era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e me sigam lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!